E aí, meus amores? Tudo certo com vocês, gente linda? E o vlog hoje, gente, é da mudança. Eu falei assim, eu vou mostrar pra elas, eu guardando todas as minhas coisas na caixa, né? Porque é amanhã, tá? E eu deixo tudo pra cima da hora, não tem jeito. Mas vou mostrar pra vocês como eu vou guardar na caixa, tudo direitinho, quero compartilhar tudo com vocês. Mas chega de blá, blá, blá e roda a vinheta! E olha o estado do meu quarto, gente. É basicamente assim. Isso aqui é porque eu tava gravando e tá tudo fora do lugar. E o meu guarda-roupa, minha filha do céu, vou começar a colocar tudo na caixa e vou mostrar pra vocês, tá bom? E aí, galerinha? Não reparem a bagunça. A caixa já tá aqui, ó. Ai, olha o tamanho dessa caixa. Porque não dá pra vocês verem ainda, ó. Olha isso. É muito grande. Tá vendo? É, né, Bela? Aí agora eu vou colocar minhas roupas aqui. Vou ver se cabem os sapatos também, de um lado. Porque eu tô achando que é muito grande essa caixa. Eu vou colocando aqui e vou acelerar o vídeo pra vocês, galerinha. Música 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 Dia seguinte eu já tô arrumando a parte da maquiagem, eu esqueci de comprar o plástico bolha e eu fiz assim uma camada de roupa e coloquei a maquiagem. Agora eu vou colocar mais uma camada de roupa e vou colocar a maquiagem. E é isso gente, tomara que não quebre nada, né? E eu já fiz ó, essa caixa de roupa tá uma bagunça aqui. E essa aqui também é de roupa. E aqui tá o apocalipse, tudo bagunçado. Mas vai dar certo. Pronto, eu já pus mais uma camada de roupa, agora eu vou pôr a próxima camada de maquiagem. E é isso, vai ser assim, não tem jeito, eu esqueci do plástico bolha, mas tudo bem. Olha gente, eu já tirei esse armarinho que eu tenho, que eu coloco os livros. É a máquina de lavar, minha penteadeira tá aqui e o armário minha mãe vai cobrir com um papel lá preto, sabe? Eu esqueci o nome. E vai ficar legal. Ih, vocês precisam ver aqui embaixo. Marta, vocês sabem que o cachorro tá aqui, né? Gente, olha como tá aqui embaixo, ó. Ai, tô cansada já. Olha isso, vai levar isso, aquilo ali. E eu mostrei lá em cima pra vocês, né? Calma. Ó, o armário. E minha penteadeira, máquina e meu outro armadinho. Que eu ponho os livros. E é isso, agora eu vou tomar um banho. E olha gente, estamos aqui na função de... É, da mudança, né? E é muito complicado porque a gente mora no segundo andar e é só escada, escada. É muito difícil. Mas estamos aqui na função. E é essa perua que vai levar as coisas. Ó, e aí, você começou a derrubar água? Não sei por quê. E aí? E aí? Ó, com o próprio. Amores, está uma loucura aqui. Minha penteadeira já está aqui. A cama e as caixas. Está tudo. Está uma baguncinha, mas a gente vai pôr tudo no lugar. Ó, é esse o cenário. Mas vocês vão ver, vai ficar bem legal. Mas por enquanto, tudo no improviso. Para depois a gente chegar no ponto que a gente quer, né? Mas é isso. Uma loucura. Amores, vou mostrar para vocês o home office primeiro, tá bom? E vou ver se eu consigo achar a vida dos outros. Para mostrar para vocês, tá? Como eu prometi. Calma aí que eu vou virar. Lá, aqui é o home. A Bela está ali, lendo o livro dela. Bela, que livro você está lendo? Mostra para elas. Como que se fala? Como que é o nome? Conseguiu. É bom? Maravilhoso. Tá. Enfim, vamos lá que eu perdi um pouco, né? Ó, aqui é a porta entrando. Tem essa potrona, tem essa bancada enorme que cabe quatro pessoas. Tem esse papel de parede, lindíssimo. Achei chique, tendência. A cadeira é maravilhosa. Olha isso. Aí virando aqui tem uma mesa que eu estou aqui fazendo roteiro, fazendo as coisas, respondendo o cliente. Tem esse vaso lindíssimo. Assim, eu amei muito essa cor cinza, sabe? Achei lindo. E é... E é isso, gente. Esse espaço aqui, o home office, tá? Comenta aí para ver se vocês gostaram. Quero ver. Interage comigo, gente. Comenta aí. Fala se vocês gostaram ou não. E é isso. Agora eu vou trabalhar um pouquinho, fazer roteiro de vídeo e essas coisas. Amores, era isso que eu falei para vocês, que fica muito aconchegante, essas luzes. Olha que lindo. Imagine mais tarde, mais escurinho. Vai ficar incrível. Uma vibe boa. Amores, cheguei no esporte bar e olha que incrível. Tem essa mesa de sinuca, essa mesa, cadeira. Olha que lindo. Para vir com os amigos. Olha essa parte aqui, que chique. Tem até televisão, olha, para convidar os amigos. Amei. Eu vou convidar os meus amigos também, olha. Chique. Olha isso. Ai, eu fio aqui. Eu amei. Amores, aqui é a brinquedoteca. Olha que incrível essa sala. Olha isso. Olha a decoração. Tá babado. E essa piscina aqui, olha. Sensacional. E tem essa parte aqui, olha, da parede para as crianças subir, que é incrível. Se desse para mim subir, eu subiria de boa. E tem, olha, essa decoração no azul, que eu achei tudo. Deixa eu dar um espaço aqui. Aí, olha, ficou melhor para vocês verem. Olha que incrível. Um monte de brinquedos. As crianças piram aqui. Não só criança, mas eu também. Eu acho incrível. Olha isso. Lindo, né? A decoração a parede. Que lindo. Achei lindíssimo. E eu babo, olha. Lindo. Gente, esse aqui eu acho que eu já mostrei da lavanderia. Só que eu não consegui achar porque a mulher falou que tem que finalizar. Mas acho que vocês viram, né? Tem duas máquinas ali e a pia. Não sei se dá para ver, olha. Quando ela finaliza aqui, eu mostro para vocês. Ela falou que não foi se achar porque não finalizou ainda. E aqui é a oficina. Por exemplo, você tem uma geladeira para arrumar. Aí você vem aqui na oficina. Eles estão arrumando aqui dentro ainda também. Está bagunça. Mas é aqui, olha. Na oficina. Acho que eu mostrei tudo para vocês, gente. Basicamente tudo. Eu acredito, né? É... Ah! Falta... Falta... Calma aí. O que falta agora para mostrar para vocês? A última coisa, sala de jogos. Vou mostrar para vocês a sala de jogos. Vou ver se eu acho aqui, né? E gravo para vocês. Aí eu finalizo o vlog. Tá bom? Porque eu acho que só faltou isso. Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o salão de jogos. Olha que incrível, gente. Olha isso. Ó, assim dá para vocês verem. Deixa eu ver isso aqui. Ai. Melhor. Calma aí. Pronto. Dá para vocês verem melhor. Olha essa decoração. Eu estou assim, chocada. E olha isso aqui. Eu nem sei o nome disso aqui. Comenta aí. Que eu quero muito saber. E olha esses quadros. Essa parede aqui deu um tchan. Achei tudo. Olha. Isso. Maravilhoso. Para você vir com seus amigos. Eu achei tudo. Olha esse papel de parede. Que diferentão. Olha isso. Eu estou assim, chocada com essa decoração. Estou assim, chocada mesmo. Eles arrasam muito. Muito, 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 muito. Olha esse quadro. Isso aqui, ó. Deu um up. E as mesinhas. Que chique. Ó. E esses banquinhos aqui. Meu Deus do céu. Que lindo. Chocada. Eu amei. Comenta aí embaixo. Qual que foi a área que vocês mais gostaram. Eu acho que foi isso aqui. Eu curti muito. Mas salão de jogos. Podia ter mais jogos, né? Só tem esse. Mas tudo bem. Mas achei diferentão. Lindo, 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 lindo. Amores, como prometido. Mostrei pra vocês o que faltava no vídeo do tour. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de clicar em gostei. Porque me ajuda muito. E o YouTube entende que vocês gostaram do vídeo. E envia pra mais pessoas, tá bom? Se inscreva no canal pra gente crescer cada dia a mais. E comenta o que vocês acharam. Eu amo interagir com vocês, tá bom? E um big beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima. Tchau!